Olá, 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 olá. Se você está fazendo as atividades do PET Plano de Estudo Tutorado e está tendo dificuldade, eu vou resolver aqui para você mais uma questão do PET. Venha comigo. Correção da atividade número 3 do PET Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano de Matemática Vol. 2. Atividade número 3 foi uma questão que caiu no Enem de 2013. Na verdade, foi um presente que der para os alunos, porque é uma questão extremamente simples. Ela diz o seguinte, 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro representa o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidiu comprar a empresa, olha, é extremamente simples. Basta que você saiba o que é média aritmética. Veja, a empresa F lucrou 24 milhões em 3 anos. Então, a média de lucro por ano foi quanto? Foi 8 milhões de reais. Média boa, né? A empresa G lucrou 24 milhões em 2 anos. Lucro maior ainda. Quanto que foi a média de lucro dessa empresa em cada ano? 12 milhões de reais. Dinheirinho bacana, hein? A empresa H lucrou 25 milhões em 2 anos e meio. Então, em cada ano, a média foi de 10. Por quê? 2,5 vezes 10, 25. A empresa M lucrou 15 milhões em 1 ano e meio. Em cada ano, lucrou 10 milhões. 10 milhões em 1 ano. A metade que é 5 milhões em meio ano. 15 milhões. A empresa P lucrou 9 milhões em 1 ano e meio. Em cada ano, ela lucrou quanto? 6 milhões. Por quê? 6. Mais a metade de 6, que é 3. 9. Como o empresário não é bobo nem nada, pensando na empresa que tem maior lucro na média anual, ele vai comprar, obviamente, a empresa G da alternativa B. Espero que você tenha gostado da videoaula e o convido a assistir a próxima. Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil. Tchau!